Olá meus amigos da TV Superativa, é um prazer estar novamente aqui com vocês e hoje no programa de hoje nós vamos falar sobre a penúltima rodada que foi a semifinal do campeonato municipal de futebol veterano 2015, dos quais nós tivemos bons resultados, ou seja, aquele resultado que já era esperado por todos, de duas equipes que vieram no topo até na última rodada e terminaram se classificando as duas para a grande final. A primeira partida do último domingo no estádio municipal Braulino Paulo Machado, o Corintinha, foi do grupo Socai versus a Fazenda Santa Escolástica. O resultado foi positivo para o grupo Socai, que venceu a partida por 3 a 0. Em seguida nós tivemos o Esporte Clube Vila Nova versus o Esporte Clube Vila Rica e quem venceu a partida foi o Esporte Clube Vila Nova por 2 a 1. Como se tratava de um quadro angular, o Esporte Clube Vila Nova venceu e o Socai venceu, os dois vão para a final. E não haverá a partida de terceiro e quarto lugar. Os administradores, ou seja, o Departamento de Esporte da Prefeitura, achou por bem premiar os dois últimos colocados, ou seja, os dois perdedores, como terceiro colocado. Ou seja, a Fazenda Santa Escolástica recebeu o troféu de terceiro lugar, assim como o Esporte Clube Vila Rica também recebeu o troféu de terceiro lugar. E domingo, dia 26, vão ao estádio municipal Braulino Paulo Machado, o Corintinha, e lá vocês vão assistir a final do campeonato municipal de futebol veterano. Será um excelente jogo, vai ser um jogo muito bonito, são as duas equipes mais fortes, são as duas equipes que vieram lutando para chegar a esse momento e estão aí. E com certeza vai ser uma grande disputa, uma grande festa para o público de um modo em geral, ok? E para comandar essa partida, vieram da cidade de São Manuel, assim como as demais partidas, os hábitos estão vindo da cidade de São Manuel, o Edson, o Adolto e o Burilo, o Mesário e o Marcos Freitas. Eles comandaram a partida como nos outros jogos, comandaram com muita segurança, com muita... E está de parabéns mais uma vez às equipes que estão jogando bola, não estão se preocupando em brigar, em colocar a culpa no juiz, quando alguém que está reclamando muito, os próprios colegas, os próprios companheiros, retira esse pessoal de dentro do campo, já põe para fora, evitando assim que o juiz tenha mais trabalho. E eu gostaria de comentar um fato que não é muito agradável, nem para nós, nem para ninguém. Infelizmente, esses três meninos, o Edson, o Adolto e o Burilo, na volta para São Carlos, capotaram o carro e tomaram um grande susto, porque disse que destruiu bem o carro. Mas graças a Deus, não houve assim um acontecimento pior, né? Ou seja, todos eles estão bem, já estão em casa, passaram pelo hospital, tudo, mas foi só um susto, estão em casa e está tudo bem. Graças a Deus. E antes de encerrar o nosso programa, vamos mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Vou falar, repetir, repetir novamente, vou falar do pessoal de Guarujá, que tem mandado e-mail para a gente, tem conversado com a gente. Pessoal de, como eu falo, de outro estado, o estado de Segipte, tem um pessoal lá que está acompanhando a gente também. Um vai passando para o outro e termina, muita gente acompanhando a gente. Obrigado a vocês todos. E até de outro país, eu tenho uma informação que já tem gente assistindo a gente lá. Que bom, né? Eu quero mandar um abraço especial para o Mauro Salomão, que é juiz da arbitragem, que está apitando aqui. E no próximo domingo, inclusive, é ele que vai estar aqui. Vai estar ele, para matar a saudade da gente, vai estar Ana Paula Godói, que é a esposa dele também, vai estar aí. E nós vamos estar lá, se Deus quiser. Então, um abração a vocês todos, com a imagem de José Carlos Bizaya e seu amigo Heraldo Pereira. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima semana.